E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, hoje eu vou de Proton Bus Simulator Galera, vamos lá então nesse jogo de ônibus, eu estou jogando com a versão PC, mas tem a versão para celular também Eu estou aqui com esse busão aqui cara, VIP 4, vamos aqui escolher a pintura, eu vou com essa pintura aqui mesmo cara, vamos lá Escolher o mapa, vamos aqui escolher um lugar bem legal, tem alguns mapas aqui que requer mais de memória RAM né cara Você vê aí ó, detalhes extras, vou colocar aqui detalhes extras, vou clicar aqui Usa mais RAM, então Vamos pegar um busão aqui, eu gostei desse aqui hein mano A gente vai fazer uma série desse jogo Eu vou fazer uma série bem legal cara, como é que eu saí aqui do negócio mano Volta lá, beleza, vamos escolher aqui, tem esse busão, eu vou começar Deixa eu ver aqui que eu estou bem perdido aqui Tá, vamos escolher essa parte aqui, Terminal Chase, vamos lá Vamos escolher aqui, aqui é a linha né, beleza, carregar o jogo, vambora Tá chegando agora, deixa o like mano, se inscreva no canal, você que não é inscrito galera, vamos fortalecer o canal Ok, tá aí galera, o busão Vamos ver se eu consigo, olha aí o interior do busão Bacana né, é bonito pra caramba esse jogo Agora eu queria ir na câmera de fora mano A câmera externa Bom, beleza, vambora então Já estou aqui no busão Vambora então, seguir aquela linha vermelha ali galera Beleza, tem que seguir Vambora, deixa eu ligar aqui A luz interna Bom, saindo aqui do terminal Tem uma galera ali mano Vamos parar aqui pra galera entrar Vamos lá, bora abrir a porta Ih caramba, foi mal, foi mal, foi mal galera, foi mal Acabei imprensando ali a galera ali mano Isso acontece na vida real também né galera Tem um motorista que às vezes fecha a porta em cima do passageiro E geral entrou? Vambora, vambora, vambora Bora tranquilão aqui, completar essa linha Esse jogo é muito bacana hein galera Pra mim É um jogo muito bom cara Opa, aqui é um ponto de ônibus, vamos ver se esse povo vai entrar aqui Vamos lá Vamos lá, vamos abrir a porta Vai molezinha, vai Ok Vamos lá Vamos lá Galo, quem tá chegando agora Se inscreva no canal aí Deixa o like Compartilha com seus amigos no Facebook Caraca, agora que complicou hein Os carrinhos tudo estacionado ali ó Opa, tem mais gente aqui pra pegar Só parar aqui na moral Vamos lá, vamos abrir as portas Fala Fala motorista Tudo bem? Opa, belezão mano E você? O bom desse jogo O mais legal É que a galera fala com você mano As pessoas te cumprimentam E isso é muito bacana Vambora Vamos lá, deixa eu ver aqui Esse cara tudo estacionado ó Ocupando metade da pista cara Tá de sacanagem né mano Cuidado aqui pro Lembra a mola Ó, quem fez esse jogo Tá de parabéns O jogo tá muito bom Muito legal esse jogo mano Agora eu não Olha aí Quase Ih, eu passei Errei o caminho galera Como sempre Eu esqueço Do caminho Eu errei o caminho É normal né Deixa eu voltar aqui Errei o caminho Beleza, eu vou voltar aqui Tem que entrar aqui ó Alguém vai descer Caraca mano Eu tô muito doido aqui Alguém vai descer mano Vai ter um ponto lá Alguém vai descer Alguém vai descer Alguém vai descer Alguém vai descer E essa galera vai entrar Então fecha a porta de trás Beleza Vamos embora E caraca Vai descer motorista Motorista Cara, olha esse busão Olha isso É de sacanagem, né, mano O cara passando por cima de mim Agora é a hora que a galera vai descendo Parece um cachorro, mano Vamos ver lá Ah, tem um cara ali vai descer Falou, mano Valeu Cadê? Vamos abrir a porta aqui pra galera entrar Tudo bom, Guiemotor, tudo bom Beleza Sempre erro aqui nas câmeras Aqui Eu apertei alguma coisa aqui, galera Deixa eu ver aqui Eu apertei... Ah, tá Galera Galera O busão travou Ah, eu devo estar com a porta aberta Viu? Ah, galera O busão não anda com a porta fechada Espera que eu vá descer Que louco O busão não anda com a porta fechada Ó, vai deixando o like aí, galera Deixa o like Se inscreva no canal Vamos lá Ah, eu não consegui configurar o G27, tá, galera Também os caras que conseguem E eles não compartilham também a informação Tem um canal aí Que tem um maluquinho que usa Mas ele não fala como que joga, né Ele não fala como que instala Ou como que se joga com o G27 É, tem uns caras que é Zé Mané mesmo Não fala Tem uns caras que é muito Zé Mané Tá aí, cara Um bom jogo Pra você jogar aí, cara Um jogo muito bom Bacana Pra você que curte jogos de ônibus Ai, meu Deus O que eu tô fazendo, cara? Caraca, mano Eu errei aqui Errei, errei, galera Cai aqui no buraco Caraca, mano Mano Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Esse é o Proton Bus Quem quiser ver mais vídeos Deixa o like Agarrou, mano Agarrou Agarrou Eu vou ficando por aqui Deixa o like Se inscreva no canal E até a próxima, galera Eu vou tentar sair daqui, mano Valeu Tchau 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 Tchau